E aí, Sojin, cortaram a minha querida DJ, a minha DJ favorita da rádio. Se lembra aí, cara. Ela veio pra uma consulta, senhor. Recebi o pedido do divórcio. Que o divórcio seja tranquilo. Você tá pagando o preço pela fama, isso, Sojin. O cenário não me parece favorável pra um divórcio tranquilo. Eu não gosto da minha mãe. Qual é o padrão do senhor pra um divórcio? Pra um divórcio tranquilo. A única coisa que eu quero... É por isso que temos que vencer esse caso a qualquer custo. Já que vamos ganhar, vamos ver quem ganha no final.